Eu quero agradecer a sua presença, muito emocionada, muito agradecer por tudo, agradecer, sem palavras mesmo, é só agradecer, doutora. Não, mas eu tenho que agradecer a vocês, porque se eu, não adianta eu ter toda essa tecnologia, toda essa vontade, se eu não tiver apoio, se eu não for cuidada, eu não faço nada. A equipe toda, nós temos uma equipe muito boa, os cirurgiões, a gente, nenhum é amiguinho, todo mundo briga por uma mesma causa. Resultados para a criança, seja ela rica, pobre, de onde for. Então, eu acho que eu sou grata a vocês, por darem esse espaço, porque se eu não tiver apoio, não adianta nada. É o mínimo que a gente pode fazer, pelo quanto a gente fez pela gente. Sem palavras, muito obrigada. Eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou esse lindo programa que a gente teve aqui com a doutora Rosa Sely, esse ícone da nossa vida. Esse ícone do Brasil, né? Isso aqui é uma propriedade nossa. Dê valor, se você puder, contribua, porque realmente, eu sou testemunha, eu costumo também, é uma instituição super séria, a doutora só faz o bem. Muito obrigada pela sua audiência, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.